Tá chegando também... Ah, Rodrigo Ferreira, vou roubar o microfone de fazer uma entrevista agora, de fazer uma pergunta. Você gostou da final, Rodrigo? Claro, não poderia ser diferente, né, presidente Leandro. Mais uma, né, que nós podemos participar, transmitir, né, e é um jogo que foi um jogo que, podemos dizer, de emoções, né, de muita emoção, ver o Estrela novamente, chegando o Náutico, um time muito agradável de se ver, né, foi uma grande final, e nós que ganhamos o presente, né, presidente, de estar aqui, novamente, prestigiando esse grande, mais um grande evento. E a gente complementa, né, você, todo o trabalho aí do pessoal da Liga, né, pelo trabalho que a gente sabe que é um esforço de direcionar tantas competições no ano, que não é fácil, né, Leandro? É, parabéns, viu, Rodrigo, pela transmissão, pela cobertura, pela TV Banqueta, mais um ano, né, de parceria com a Liga. Desculpa aí as brincadeiras, mas serviu aí que um jogo de, considerado de terceira divisão, né, a torcida compareceu em peso, né, empolgada, foi muito empolgante, aí, a galera do José de Almeida, aí, acompanhando o Estrela, também o pessoal de São Sebastião das Águas Claras, acompanhando o Náutico, fizeram um grande jogo, emocionante, do início ao fim, o goleiro do Estrela, tava numa noite, assim, inspirada, né, não sei se ele ganhou como melhor em campo, né, e a gente fica feliz, né, de entregar a nossa quinta final, esse ano, com o planejamento que a gente fez desde o início, pra todas as competições, e a gente espera que a gente possa também fazer grandes finais na próxima semana, com o Sub-17 e o Master, pra encerrar com a chave de ouro essa temporada, e mais uma vez, agradecer o apoio de sempre, né, da TV Banqueta, está vivenciando com a gente esse momento aqui. Tá certo, Leandro, parabéns, tem mais ainda, mais decisões aí pela frente. É, amanhã a gente vai estar definindo aí os finalistas do Master, né, os confrontos entre Libris e Náutico, e Acadêmico e Matadouro, e ontem, né, na sexta-feira à noite, teve o jogo do Santa Cruz e Libris, que foi definido nos pênaltis do Sub-17, e hoje, infelizmente, a partida de manhã, que não foi realizada, devido a um atraso da Associação Canadá, entre Associação Canadá e Nova Suíça, mas todo mundo está de parabéns. Está confirmada a decisão, Santa Cruz e Nova Suíça? Ó, informações preliminares que eu posso falar, né, que tem uma tolerância que exige o regulamento, e infelizmente, por algum motivo, né, a Associação Canadá atrasou. É, a princípio, as informações preliminares, que eles vão tentar entrar com recurso, pra tentar reaver essa partida, mas, a princípio, a final é entre Santa Cruz e Nova Suíça. Vamos ver os desdobramentos durante a semana. Tá certo, Leandro, parabéns, e vamos aguardar, novamente, que a Liga possa fechar com chave de ouro mais uma temporada brilhante do Futebol Armador da cidade. Obrigadão, Rodrigo, desculpa a brincadeira aí, eu que te agradeço, novamente, por mais um ano de cobertura aí, e a gente vai fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Tchau!